Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e hoje eu vim compartilhar com vocês, gente, uma novidade muito legal. Agora a Criatividades da Dê é parceira da Estiroforme e da Só Isopor. A Estiroforme é fabricante de todos esses produtos em isopor que eu vou mostrar pra vocês e mais uma infinidade de produtos que vocês podem estar consultando lá no site deles, tá bom? E a Só Isopor é a maior distribuidora do Brasil desses produtos. E o legal, gente, é que a Só Isopor, ela vende no varejo, tá bom? Ela fica lá no 25 de março, tem um acesso bem fácil e o legal também é que pelo site eles vendem pro Brasil inteiro. Então, gente, eu indico sim os produtos da Só Isopor, não só pela parceria, mas porque são produtos que eu uso há muito tempo, inclusive antes de fechar a parceria eu já indicava esses produtos pra vocês, porque são produtos que eu gosto muito. Então agora eu vou mostrar pra vocês todos os produtos que a Estiroforme e a Só Isopor enviaram pra mim. Gente, ó, eles me mandaram três bases dessa daqui. Essa base aqui é a base que eu mais gosto, porque ela é vazada, tá vendo, ó? Ela é aquela base vazada e é aquela base moldada. Gente, essa base moldada, ela facilita muito o nosso trabalho. E quando a gente molda com EVA, ele fica perfeito, ó. Como não foi a gente que lixou, então ele fica perfeito e eu gosto muito também, gente, porque a maior parte dos meus clientes são decoradores. Então, pra eles transportarem essa base aqui é muito mais fácil. Porque, ó, eu faço aqui embaixo, então eu não fecho essa base aqui, essa base vazada. Então, meus clientes pegam a base e, mesmo depois de decorado, de montado o bolo fake, eles colocam uma dentro da outra. Então, dessa forma, fica muito mais fácil o transporte e fica muito mais leve a nossa base. Porque como ela é de isopor e ela é oca, ó, então fica bem levinho o bolo. Então, essa base aqui, gente, é a minha predileta. Então, eles me mandaram três, fiquei super feliz. Aí, eles me mandaram também, gente, três bases pra bolo fake quadrada vazada também. Gostei, gostei muito de ter recebido essas bases, porque tem bastante gente me pedindo bolo quadrado, muita gente querendo saber como que a gente molda o bolo quadrado no EVA. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, porque como aqui eu tô com bastante material novo, vai ter bastante vídeo novo aí logo logo, tá bom? Então, ó, eu vou fazer aqui o bolo pra mostrar pra vocês como que faz, tá bom? E fica muito lindo esse bolo quadrado. Ele dá uma série de possibilidades pra gente poder tá decorando. Então, eles mandaram três também pra mim, ó. Essa daqui também é de 35, 25 e 15 por 10, beleza? Aí, eles me mandaram também, gente, os cupcakes de isopor. Esses daqui são muito legais. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem, tá bom? Esse daqui é o Mini. Olha só que coisa mais linda, olha. Tá vendo que bonitinho? Aí, eles me mandaram três pacotinhos desse do Mini. E aí, também tem o médio. O médio é o forma doce 150. Vou tirar aqui pra vocês verem. Gente, olha só que coisa mais linda. Olha só. Que perfeito. Olha só o espaço dentro. E o grandão, gente. Esse daqui é o forma doce 240. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Aí, eles me mandaram três do grande, três do médio e três pacotinhos do pequeno. Olha só que legal. Gente, olha o espaço que tem aqui dentro. Gente, eu tenho ideias muito legais pra decorar com essas cupcakes. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, porque eu vou fazer os vídeos ensinando vocês a decorar, tá bom? Vai ficar lindo, lindo, lindo. Então, se inscreve aí pra você não perder. Tem várias possibilidades pra você usar cada uma dessas forminhas aqui, tá bom? Desses cupcakes. Aí, eles me mandaram também, gente, ó, pacotes de bolinha de isopor, que eu uso muito. Você que acompanha meu trabalho, você vê aí os muitos modelos de fofuche que eu já fiz. Lembrancinha, ponteira, já fiz muita coisa. Lá na minha fanpage tem bastante coisa que eu já fiz. Então, eu uso muito essas bolinhas de isopor. Ó, eles me mandaram três pacotes. Um, dois, três pacotes. Dá de 30 milímetros. Me mandaram três pacotes. Dá de 40 milímetros. E três pacotes. Um, dois, três. Dá de 60 milímetros. Gente, eu uso muito, muito essas medidas. Mas lá no site deles, vocês vão ver que tem muitas, muitas opções de medidas de bolinha, tá bom? Desde muito pequenininhas até muito grandonas. Então, é isso, gente. Foram esses produtos todos que eles me enviaram. Eu queria agradecer muito a Estiroforme e a Só Isopor pela parceria, pela confiança no meu trabalho. Eu tenho certeza que vai dar muito certo. E, mais uma vez, gente, eu queria que vocês entrassem lá no site deles pra vocês verem a muitas, muitas opções que tem. Tem bastante produto. Vocês vão gostar muito. Então, gente, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o site da Só Isopor. Vocês podem estar entrando lá no site que eles enviam pra todo o Brasil, tá bom? E vou estar deixando também a rede social completinha da Estiroforme da Só Isopor aqui embaixo na descrição do vídeo também, pra vocês conhecerem. Beleza, gente? Muito obrigada. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.